Música Pra todos que estão solteiros do parque, tirar vidas maravilha, tá chamando pra fazer uma paradinha Pode ter noite, pode ter dia, pode sozinha com a colega ou com as amiguinha Porque o DJ Milton tá comandando a paradinha Porque o DJ Milton tá comandando a paradinha Se ligou mulher? Toma, toma no grau, toma menina, toma, toma no grau, toma menina Quero ver tu abrir as pernas igual a Thais, a maravilha Abre a perna, abre a perna, abre a perna, abre a perna que eu tô chegando Toma, toma no grau, toma menina, toma, toma no grau, toma menina Eu quero ver tu abrir as pernas igual a Thami, maravilha Desce de perna, desce e sobe, de perna fechada Desce de perna, desce e sobe, de perna fechada Toma, toma no grau, toma menina, toma, toma no grau, toma menina Eu quero ver tu abrir as pernas igual a Thais, a maravilha Desce, 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 danadinha Sobe, 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 danadinha Toma, toma no grau, toma menina, toma, toma menina Quero ver tu abrir as pernas igual a Thais, a maravilha Abunda pro alto, abunda pro alto, da cabeça pra barca Abunda pro alto, abunda pro alto, da cabeça pra barca